Aplausos Aplausos Noi sunt Frățel , dar ai cum să pleci Secul privatul nou že Div seara am zis de vânt Pentru cărnu felă toqueci Ce șoc renin nevar la hal nu nevar La hal nu nevar Não são trâsor, não pode se aprecer, secolão é dozecente Não são trâsor, não há como se aprecer, secolão é dozecente Não vim, hai, doce, são todos os pãozados Doce, 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 eu sinto em cor Põe com meu afro, não se aprecer, da rada, 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 rada Não são trâsor, não pode se aprecer, secolão é dozecente Não são trâsor, não há como se aprecer, secolão é dozecente Hai de frumos, hai de strâino, dragostea mea fără leac Vin-o cu mine, suniți și vin-o la Hanulina-vel La Hanulina-vel Sunt citrasuri, pot și să creci, mai e um milenio Până să fie secolão é dozecente Sunt citrasuri, pot și să creci, mai e um milenio Până să fie secolão é dozecente Mai e um milenio, până să fie secolão é dozecente Mai e um milenio, până să fie secolão é dozecente Aplausos